O Sírio de Nazaré, sem dúvida alguma, é uma das expressões mais fortes da fé do povo brasileiro. É sobre o Sírio de Nazaré, essa devoção tão bonita que acontece lá em Belém do Pará, que você acompanha agora essa matéria especial. A fé do povo brasileiro não cansa de surpreender. E uma das formas mais belas de demonstrar a espiritualidade do nosso povo é realizado há mais de dois séculos na capital do estado do Pará. Sempre no segundo domingo de outubro, vivenciamos com nossos irmãos o Sírio de Nazaré. Momento de fé que chega a reunir cerca de dois milhões de fiéis, proclamando em vias públicas o amor por Maria, aquela que sempre nos apresenta Jesus Cristo. O evento atrai fiéis de todo o mundo. O Sírio é reconhecido como a maior procissão católica do país. E tanto amor e confiança na intercessão mariana também atrai os piauienses. A família de Fátima Menezes participa da festa há 13 anos. Ao ver o Sírio pela primeira vez, foi impossível não se apaixonar. Eu conheci na televisão, aí eu me emocionei pra mim, eu me empolguei, se eu vou, um dia eu vou pro Sírio. Aí foi quando minha irmã começou a conhecer esse rapaz de lá, foi morar lá, aí facilitou, porque tendo uma estadia pra gente ficar, claro, tudo é mais fácil, né? À intercessão de Maria, a família acredita a ocorrência de um milagre, algo que transformou a fé da casa, que só aumentou a confiança na obra de Deus Pai. Em 2014, minha sobrinha teve um problema lá de intestino, teve que se internar à expressa, e o médico constatou que tinha que operar. Aí era no período do Sírio, no período que Nossa Senhora andava perignando, nas famílias, nas casas, nos hospitais, nas ruas. E aí eu disse pra minha irmã que Nossa Senhora estava passando na frente, Nossa Senhora de Nazaré estava passando na frente. Só que eu disse na mensagem aqui do celular. E realmente, na hora que eu mandei a mensagem que Nossa Senhora estava passando na frente, a peregrinação, e Nossa Senhora estava lá, mesmo entrou na clínica que a minha sobrinha estava internada, foi na UTI, rezaram, e tinham outras pessoas, mas só foram no leito da minha sobrinha, e aí saíram pra ir pra outros cantos. E no dia seguinte aconteceu um milagre, Nossa Senhora, com certeza foi Nossa Senhora de Nazaré, foi lá, desatou o nó, curou minha sobrinha, e no dia seguinte ela teve alta, e foi pra casa, e até hoje nunca teve nada. Domingos é o mais novo dos filhos homens. Ele, que recentemente esteve vivenciando o Sírio de Nazaré, conta as impressões que teve da festa, que traduz a espiritualidade sincera dos brasileiros. O ambiente da cidade toda realmente toca a gente, né? Tudo tem uma saudação à Nossa Senhora de Nazaré, e as pessoas realmente, pelo menos nesse período que eu presenciei, são mais cortês, são educados, e é claro que lá mesmo na parte principal do Sírio, quando você acompanha, você é tocado pelas canções da Virgem de Nazaré, os corais, não tem esse que não se emocione, né? 93 anos de idade e ainda participando do Sírio de Nazaré. Dona Antônia, matriarca, revela que enquanto tiver forças, sairá do Piauí com destino a Belém, e seguirá mostrando aos povos sua devoção por Maria. Neste ano, ela segue de novo para Belém. É que não dá para esquecer a emoção de encontrar com a imagem de Nossa Senhora em um contexto tão especial. E ela busca sempre reviver essa experiência, que a deixa tão feliz. Senti muito emocionada, na hora que eu tirando ela lá de cima, que eu vi mesmo aqui de longe, que era alto. Eu fiquei tão emocionada, que eu chorei mesmo, quando eu vi ela saindo, descendo lá de cima. Mas não pude pegar nela, porque tinha gente de mal, não podia nem chegar perto. A idade pode até atrapalhar, mas o que a move é um sentimento maior do que qualquer limitação física ou econômica. É com fé em Deus, Nossa Senhora, a gente recebe tudo. Tanto com a fé nela, em Deus e Nossa Senhora. Ela dá jeito para tudo que a gente quer fazer. Filhos da Mãe de Nazaré, ao encontro de Nossa Senhora, em uma das festas mais emocionantes da Igreja Católica Brasileira. Eu sou de lá, onde o Brasil verdeja a alma e o rio é mar. Eu sou de lá, terra morena que amo tanto meu Pará. Eu sou de lá, onde as Marias são Marias pelo céu e as Nazarés são germinadas pela fé que irá gravada a cada filho que nascer. Eu sou de lá, eu sou de lá, se me permite, já lhe digo quem sou eu. Filha de trigos, índia negra, luz e breu, Marajoara, sou cabocla, assim sou eu. Eu sou de lá, onde o menino Deus se apresa pra chegar. Dois meses antes já nasceu, fica por lá, tomando chuva, se sujando de açaí.